Oi pessoal, tudo bem? Daniel Pinto, médico urologista aqui da cidade do Rio de Janeiro e eu resolvi gravar esse vídeo sobre sexo anal porque eu tenho observado cada vez mais o aumento da prática anal no consultório. E esse vídeo não tem nenhum propósito de apologia nem de eu te dizer se isso é certo ou se é errado. Isso aí vai da consciência de cada um daquele casal que pratica o ato. A minha função aqui como urologista é tentar minimizar os possíveis traumatismos ou doenças que possam acontecer por conta dessa situação. Então hoje eu vou te falar sobre infecções urinárias, uretrites, DSTs, posições de fratura de pênis, aumento de PSA em receptivos também. Além de no final do vídeo eu te contar dois casos que eu tive recentemente devido à prática de sexo anal. Então esse vídeo é para homens e mulheres também. Então fica comigo até o final do vídeo e eu vou te contar tudo sobre essa prática. A prática anal ela sempre existiu muito antes até da Roma antiga, do Egito antigo. Atualmente muitos casais adotaram a prática como forma de evitar a gestação. Algumas moças também como forma de preservar a virgindade para o seu casamento. Então isso não é algo novo. A mídia tem difundido cada vez mais a informação da prática e essa prática as pessoas têm iniciado sem o mínimo de orientação. E pessoas estão se machucando, estão contraindo doenças, estão machucando seus parceiros e eu me sinto aqui na obrigação de tentar te passar algumas informações para que esse início, essa apimentação do seu relacionamento, seja você homem ou mulher, seja feita de uma forma mais segura e mais tranquila para você. Então vamos lá. Primeira coisa, o receptivo do ato anal tem que desejar o ato. Não existe sexo anal se o receptivo não estiver excitado. Eu vou te explicar e você vai entender. A receptiva do sexo anal tem que estar excitada. Não adianta você com muita força, com muito desejo, resolver penetrar de uma vez só. O esfíncter anal é um músculo circular e esse músculo ele fica fechado. Se você for muito vigoroso, você vai machucar a sua parceira, o seu parceiro. Então eu costumo falar para os pacientes, você que deseja praticar o sexo anal, você tem que conversar antes com a parceira, você tem que elucidar, esclarecer o desejo, a pessoa tem que se interessar. Se não houver um interesse mútuo, a pessoa não vai conseguir relaxar e você não vai conseguir ter uma penetração com mais suavidade. Então é preciso sim a pessoa ceder, querer, ter o mínimo de lubrificação e muita, muita calma do ativo. E eu costumo orientar os pacientes que aquele que vai fazer a penetração, na verdade ele tem que se tornar o mais passivo da história. É o receptor quem dita a regra. Então quando ele vai penetrar, ele tem que esperar o tempo de relaxamento do esfíncter. Pois se o rapaz estiver com muito desejo, com muita força na penetração, ele vai machucar a moça ou o rapaz. Então isso não é o preconizado. Então sempre o passivo vai ditando. Às vezes ele tem que penetrar, parar, esperar o tempo. E quem dá esse comando é o receptor da penetração. É algo que tem que ser discutido, que tem que ser conversado e com muita paciência, muita calma, com a lubrificação da área anal prévia, a excitação do receptor, é possível fazer a penetração anal com mais segurança. E o que eu tenho observado são pessoas se machucando devido a penetrações mais vigorosas com ideias erradas, de vigor, de força. Então quem penetra tem que saber que não é uma área propícia, o ânus não é uma área propícia, não é uma área como é a vagina, não tem a mesma elasticidade. Então tem que ter um pouco mais de paciência, pois podem haver lesões, como lesões de reto, lesões do esfíncter e sangramento anal. E não é o desejado para aquela pessoa que você ama. E eu vou te apresentar agora os principais problemas daqueles que são ativos na penetração e dos passivos. E no final do vídeo eu te conto quais são os dois casos que eu tive esse ano com relação anal de dois casais que me procuraram para poder sanar, resolver o problema deles. Então para o ativo nós recomendamos sempre a lubrificação da região anal, paciência, calma, menos vigor, zera ansiedade, a calma, porque se o receptivo desejar o ato e relaxar, ele vai acontecer. E nós costumamos dizer que ele é o passivo da história, ele espera o comando do ativo. O que nós observamos é o seguinte, a região anal é uma região rica em bactérias. E quando ocorre a penetração anal, essa penetração, ela carreia, facilita a entrada de bactérias para o interior da uretra. E nós sabemos que a uretra, ela não deve ter bactérias. Por isso, nós recomendamos sempre que possível a prática anal com preservativo, no sentido de minimizar a entrada de bactérias para a uretra. Então é aquele paciente que chega no consultório, olha doutor, eu tive uma relação, fiz penetração anal dois, três dias atrás e estou sentindo uma formiguinha aqui na minha uretra, uma ardência a urinar. Você vai questionar, ele fez prática anal e não urinou. Ah, Daniel, tem que urinar? Tem. Toda vez que você termina um ato e você vai urinar, você facilita a lavagem da uretra. Aquele fluxo anterógrado da bexiga para o exterior dificulta a subida de bactérias para sua próstata, para sua bexiga, para as vesículas seminais. E isso te previne de uma infecção urinária. Te previne de uma uretrite. Então, necessariamente, você vai usar preservativo sempre que possível e vai urinar depois do ato também, sempre que possível. O preservativo, ele vai te ajudar não só na infecção, mas também na prevenção de DSTs. Ela minimiza a exposição a HIV, hepatite B, C, a herpes e outras complicações mais. Outra complicação muito comum daqueles que estão iniciando a prática não sabem em qual posição começar. O que eu observo em consultório, já tive alguns pacientes com fratura de pênis e esse ano atendi um paciente também com fratura de pênis, que eu vou te contar daqui a pouquinho, no final do vídeo, onde uma determinada posição ele fraturou pela segunda vez o pênis. Pois é, o pênis pode fraturar e isso acontece com certa frequência. Se não tiver o cuidado devido, o rapaz pode ter o pênis fraturado, dependendo do vigor daquela relação e da intensidade do movimento também. Com relação ao passivo, a pessoa passiva ela é a comandante, se ela decidir não tem sexo. Então é ela quem orienta o ativo, ela ou ele, quem orienta o ativo a fazer a penetração, os tempos, a parada, isso tudo tem que ser uma ordem do receptor. Então a passiva ela é quem é a comandante da situação, ela é quem determina a hora de avançar, de parar, o quanto que pode introduzir, sem ela decidir, nada feito meu caro. Então tem que esperar, tem que aguardar o comando da pessoa passiva, que ela é quem vai facilitar a sua vida e facilitar a penetração. Quais são os problemas que isso pode acarretar? Número 1, trauma psicológico. A pessoa que é machucada, ela não deseja o ato sexual novamente. Então se você for com muito vigor, você vai machucar a pessoa. Segundo, fissuras. Se você for vigoroso na penetração, você vai machucar o esfíncter anal e essa pessoa depois vai ter fissura anal, que vai dificultar na evacuação, pode ter um sangramento também. DSTs também são muito mais comuns naqueles que sofrem a inserção do pênis. HIV, hepatite B, C, herpes. Então são DSTs que podem ocorrer naquela pessoa que sofre a penetração. Nos pacientes que são homossexuais, nós observamos também um aumento do PSA, que é aquele antígeno que nós usamos para marcar o câncer de próstata, para rastrear o câncer de próstata. Então aqueles homossexuais que recebem o sexo anal devem ter aí um período de 3 a 4 dias em média, sem receber penetração, sem estímulo prostático, para colher o exame do PSA e que venha o valor mais natural possível. E com relação aos casos que eu te prometi que ia contar, o principal foi um paciente que me procurou, acredito que no início do ano, e foi o segundo evento de fratura de pênis devido a uma posição específica. É um paciente homossexual, ele tem um relacionamento estável com seu parceiro e já tinha tido uma fratura prévia anos antes e agora me procurou novamente, pois em uma determinada relação ele apresentava uma rigidez peniana acima do normal e numa determinada posição ele sofreu a fratura peniana. O que ocorreu? O parceiro sentou sobre ele, ele estava sentado numa cadeira e o parceiro sentou sobre ele. Quando ele sentou, ele ouve a penetração anal, só que quando o rapaz, o parceiro levantou, ele desinseriu o pênis no ânus. E quando ele sentou novamente, ouve a fratura peniana, praticamente no mesmo local da fratura anterior. A posição onde a pessoa fica por cima é uma posição muito perigosa para a fratura peniana. Então quem for iniciar a prática, a gente recomenda sempre iniciar com a posição de lado, onde o ativo tem também certo controle sobre a penetração. Segundo caso, também uma paciente que me procurou cerca de 5 anos atrás, que veio ao consultório, que na noite anterior sofreu a penetração do marido e ele estava muito vigoroso, fez uma penetração anal também com bastante força e o marido veio me procurar porque tinha ardência ao urinar depois do ato, logo na manhã seguinte e a moça apresentava sangramento anal. Ao avaliar os dois, ela apresentava uma fissura anal e ele uma uretrite, o que é clássico em consultório. Então é isso, pessoal. Dois casos que são do meu dia a dia, que são casos comuns e que eu tenho que compartilhar com você para que você não passe pelos mesmos problemas. Converse com seu parceiro, discuta a relação. Eu não estou aqui novamente para te dizer se isso é certo ou errado, mas aqueles que vão fazer a prática tem que ter um mínimo de conversa, um mínimo de entendimento para que vocês não possam se machucar. Curta os nossos vídeos, comente, compartilhe, se inscreva e vamos passar informação que é isso que o nosso povo precisa. Um grande abraço.